Talvez a tua alma esteja angustiada, talvez a tua alma esteja triste, mas eu quero que você veja em mim um exemplo de que Deus pode transformar a história e que Deus pode mudar vidas. Eu só te peço uma coisa, por favor, não é em meu nome, é em nome de Jesus, não desista, não desista. Sabe aquele tempo que você esteve trancado no seu quarto e que Deus disse para você que alguém chegou no seu ouvido e disse assim Filho, não desista porque eu estou contigo, aquilo era a voz de Deus. E se você nunca ouviu essa voz no seu quarto, Deus me trouxe até aqui para te dizer, filho, não desista porque eu estou com você. Não desista porque eu tenho algo para fazer com você. E a mensagem que eu quero trazer para você nessa noite é não desista. Eu era o improvável e estou dando certo. E você vai dar certo também. A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão para ter chegado até aqui Um alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E mandou eu vir aqui para te dizer Você pode aguentar suas mãos nessa noite? Você pode levantar sua mão e cantar comigo? Lembra quando estava por um fio para desistir E quando faltou isso aqui para você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a tua mão para não cair Você não veio até aqui para desistir Então não tem porquê chorar Vou te assorrir É a mão de Deus Não chore Quem cuida de você Eu já estou vendo gente chorando embaixo Será que você pode cantar aí comigo? Levanta Levanta, levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Aí tu nas almas Se você sente a presença dela E ainda come comigo Não chore Não chore Quem cuida Tem muita gente Muita gente Muita gente Que te ama Principalmente Deus Ele acredita em você Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te Mais cima, mais cima Que tudo vai passar E te adorar É o que sustenta Vamos lá, cruz Vamos lá Não vou perder a guerra Te roubar em meio Te roubar em meio Você tá só Eu posso não Eu posso não Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está Te adorar É o que sustenta É o que sustenta É o que sustenta Não vou perder Te louvar Te louvar Taço É mais que estratégia Só vocês vão cantar Eu posso não ver o ar Sei que esse deserto vai